Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gambeiro do Action Figures HQs e Filmes. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, dia 19 de agosto de 2019, venho trazer uma notícia pra vocês aí, que é fã, que gosta de usar roupas e acessórios nerds do mundo do entretenimento. Então vem comigo, que logo após a vinheta eu vou estar dando essa dica muito bacana pra vocês e tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo galera, vamos ver sobre isso. Muito bem pessoal, vamos então a informação que realmente interessa, certo? As lojas Riachuelo estão queimando com algumas ofertas incríveis, acessórios, roupas, vestibulares, vestimentas do universo de entretenimento e o preço está muito bom. Ontem mesmo eu estive no shopping e legal que praticamente todos os shoppings aqui de São Paulo a gente encontra as lojas Riachuelo. Eu estive ontem no shopping e aí eu fiquei sabendo dessa informação, eu adquiri algumas brusas que eu achei incrível e o preço está excelente. Por isso que eu vim falar com vocês aqui por esse vídeo. Se você tem aí próximo de você alguma loja da Riachuelo, dá um pulinho, vai ver as ofertas que estão dessas vestimentas do mundo de entretenimento, ok? Vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei. Olha só, eu comprei essa brusa do Batman, muito quentinha, olha que maravilha, produto oficial, tá? Bem quentinha, olha atrás que linda, legal, né? E olha só, o mais incrível de tudo. Quero mostrar para vocês o quanto eu paguei. Primeiro eu vou mostrar aqui a etiqueta, que é um produto oficial, né? Claro. E olha só, de R$239, não estava R$139, eu paguei R$75,90. Isso mesmo. Olha só quanto que ela estava sendo vendida no começo. E eu paguei R$75,90. Alexandre, sério isso? Sério, eu fiquei de boca aberta. Por isso eu acabei trazendo uma também do Star Wars. Ah, galera, tudo pelo mesmo preço. Olha só, na parte da frente tem o símbolo aqui, né? E atrás, olha que linda. Brusa também oficial, tá, galera? Olha só, a etiqueta aqui. Bem quentinha, né? Agora que a gente está, que chegou essa parte do inverno, que está bravo, eu fiquei impressionado. Comprei para a Flávia, minha esposa, que também é fã de Star Wars, essa brusa aqui. Pelo mesmo preço, pessoal. Olha que coisa linda. Essa aqui tem até capuz, tá? Atrás, né? Atrás não tem nada. Mas é uma brusa bem quentinha também. Essa aqui é flanelada. Tem aqui o selo oficial, né? Do Star Wars e tal. E olha que linda. Do Stormtropper. Show de bola, né? Foi assim, muito bacana. Quando eu passei e vi, eu falei, meu, deixa eu dar uma olhadinha nessa queima de estoque, né? E não resisti. A minha esposa também ganhou uma do Harry Potter. Olha que linda. Essa igual as outras, né? Que eu tenho do... Que eu comprei do Batman. Olha atrás. Que coisa mais linda. Show de bola, né? E é isso, galera. Então eu quero avisar vocês aí que gostam desse universo do entretenimento, né? Que gostam de usar roupas de nerd, de geek aí, de heróis. Dá um pulinho na Riachuelo mais próxima. Vai dar uma olhadinha sobre isso. E olha que eu comprei também pra minha esposa. Uma mochila do Harry Potter. Olha que lindíssima, galera. Muito bem feitinha. Olha só. Oficial, produto oficial. Ela tava sem mochilinha, né? Eu falei, não, vamos aproveitar aí. Vamos completar o nosso acervo de treinamento, né? Que é muito legal a gente estar usando uma roupa do que a gente gosta. A gente se sente bem. Uma forma de homenagear o que a gente gosta, né? No caso aí, os heróis. Eu adoro Star Wars. Então, pra mim foi um prato cheio. Bom, essas foram as minhas compras aí. E essa é a minha dica que eu tô dando pra vocês. Se vocês já foram, já passaram por alguma Riachuelo, já compraram alguma coisa. Deixa nos comentários aí. Deixa eu saber o que vocês têm aí de vestimenta de entretenimento, tá? Vamos trocar informação sobre isso, ok? E se você quer saber mais informações, entra no site da Riachuelo, dá uma olhadinha. Mas eu acho que as promoções estão apenas nas lojas, tá? Pra eles queimarem os estoques pra poder chegar roupa nova de verão. Então, galera, fiquem espertos e corram aí pra loja mais perto de Riachuelo que vocês conhecem, tá bom? Vou ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado da dica. Não esqueça de dar aquele joinha pra dar aquela força. E se inscreva no canal. Vem fazer parte desse universo do colecionismo, ok? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!